E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e olha só, a informação acaba de chegar pra gente aqui, onde Suzana Vieira é surpreendida com notícia de morte e se abala ao vivo. Vejam só, na madrugada da sexta-feira, Rudy Pinho veio a óbito e entristeceu os amigos com a morte repentina. Aos 77 anos, a cabeleireira famosa por cuidar das madeixas das celebridades faleceu e gerou grande comoção. Suzana Vieira lamentou a perda e contou como recebeu essa triste notícia. Em matéria publicada pelo jornal O Dia, que repercutiu a morte da cabeleireira, que foi divulgada a despedida de Suzana Vieira a Rudy Pinho. Em suas palavras, a atriz contou que recebeu a triste notícia com muito pesar e falou de sua reação. Partida precoce e inesperada de Rudy, disse a artista demonstrando surpresa com o falecimento. Em solidariedade, a dor da família da cabeleireira, Suzana Vieira desejou que Rudy pudesse descansar em paz. Perder alguém que já fez parte da sua vida por tantos anos é sempre muito triste. Desabafou a artista, abalada com a perda. Rudy Pinho ganhou destaque e ficou conhecida por cuidar dos cabelos de veteranas atrizes como Suzana Vieira, que lamentou a morte e Marília Pera, por exemplo. Bom, a famosa cabeleireira era transexual e aos 40 anos passou pela redesignação sexual. E com isso, a cabeleireira também ficou conhecida por ter lançado uma biografia não autorizada a respeito da vida de Suzana Vieira. No livro, Rudy contou episódios que teria vivido com a atriz e deu destaque a um desentendimento entre as duas, tudo por conta de um mega hair. Rudy trabalhou por 36 anos com Suzana Vieira, com quem manteve uma longa amizade que teria sido quebrado após uma tal briga do mega hair da discórdia. Não se sabe se as duas teriam voltado às boas antes do falecimento da cabeleireira. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora pra vocês. E você, também ficou impactado com essa notícia? Deixe aí o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.